Vou te mostrar o segredo por trás dessa sobremesa incrível. Poucos sabem fazer assim. Comece descascando 4 tangerinas bem maduras. Em seguida, espete todas elas em um palito de churrasco, assim como estou fazendo. Agora passe elas para dentro de uma garrafa pet de 1,5 litro com a parte de cima cortada, e reserve. Após ter feito isso em uma tigela pequena, acrescente 40 gramas de gelatina sem sabor, meia xícara de água em temperatura ambiente, e misture muito bem. Em seguida, leve para o micro-ondas em potência máxima e deixe por 30 segundos. Agora misture até homogeneizar, e reserve. Depois, em uma tigela média, acrescente uma caixinha de 395 gramas de leite condensado, 200 ml de leite, e misture até homogeneizar. Quando isso acontecer, acrescente a gelatina que preparamos, e misture para agregar. Aproveite este tempo para compartilhar o vídeo, e escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo, que iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Ah, e obrigado por compartilhar este vídeo. Esse é o ponto ideal. Após ter feito isso, acrescente todo esse creme na garrafa com a tangerina. Você tem o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para ser baixado. Com ele, você terá todas as receitas na sua mão, e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além disso, você terá uma área exclusiva onde poderá favoritar as receitas que mais gosta de fazer. Vai lá na App Store ou Play Store e procure por Aquela Receita e coloque para baixar. Leve para a geladeira e deixe gelar por pelo menos 3 horas. Depois desse tempo, a sobremesa já está bem firme. Com a ajuda de uma tesoura, corte a ponta da garrafa e retire ela assim como estou fazendo. Eu espero que você esteja gostando da receita. Compartilhe ela com os seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. Por fim, retire o palito e corte a sobremesa em tiras. Aquela receita já está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou lá nos comentários deixar um coraçãozinho para todos que escreveram o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.